E eu vou, Cadocicoc, com deporte. Aso Ibiza, que é sorprendido com a quantidade de moitos que chegam para tomar parte do camp. Que é o ano que tomou lugar na Ibiza Sports Central na San Nicolás. E moitos que faciam algo de boxeio também? Avem uma boa acogida sobre Marcos, vindo uma less extra ave de boxeio. E em situações de boxeio. E moitos que você tenha interesse? Sim, o San Nicolás sempre gosta de esporte, maneiro-se. E em combinação acho que é Ibiza. Parte do boxeio que muito gostamos. O que você acha que tem que seguir no boxeio? O que você acha que se está interessado? Não é só guiar de maneira positiva. Sem dar o outro. Eu sei como te move. A gente tem que se organizar um camp dia 1 até dia 8 de agosto. Como é o boxeiro? Boxeiro. O que você tem uma luga na hora? O esportal da Princesa Cristina. Passei da piscina na San Nicolás. A gente tem bastante instrucitor de Ibiza, mas não é mais. Tem que ser mais e mais que a gente tem que irá para o outro mês. O último ano, a combinação Ibiza com ASU, não está sendo muito bom. A gente tem uma pedida mais grande na roupa para muita hora de vacância, para a nossa atividade. E o nosso cumprimento, mas nós não podemos ter mais e mais. É o ano completo. O nosso San Nicolás agora aqui, esse man aqui, depois o nosso Santa Cruz e o norte. Tem três áreas, três bairros. Mas muitos também tem diferentes movimentos. Quem tem o passado, quem tem o que quer. A gente tem uma movimentação de bairros. E nos instrucitor de Ibiza, quando a gente tem o básquetbol, quando a gente tem o futebol, quando a gente tem o follebol, quando a gente tem o trefbal, ping-pong. Quando a gente tem o que 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 a gente tem. E o jiu-jitsu também, nós temos também o jiu-jitsu também. Parte de jiu-jitsu também, mas também o movimento. Então, nós estamos muito contentos. Então, nós temos mais de semana que nós fazemos. Mas isso, nós podemos cumprir um semana e depois vai de outro bairro. Uma grande quantidade de moça. Tem mais instrucitor, mas ainda falta, não? Falta um parede de instrucitor ainda, não? Nós temos mais de instrucitor do passado. Pois é, verdade. Cada um vai, eu vou pôr três com cada grupo. Mas o que acontece, quando tem grupo, a idade, eu tenho mais de uma idade. Por exemplo, nós temos mais de 40 moça, de uma idade de 9 para 10. Então, eu tenho mais de instrucitor ainda, então, eu tenho mais de instrucitor do passado. Então, tudo é que a gente tem o trabalho. Então, primeiro, nós temos uma atividade, muito, mas também instrucitor, tem certos momentos, não tem que ir para o trabalho. Então, nós temos mais de instrucitor, nós temos mais de basquets, nós temos mais de outra área. Então, nós temos uma atividade, uma atividade, uma atividade. O Parque Ibiza, que é bem satisfecho? Nós temos satisfecho, e o que nós temos pedido, da comunidade, nós temos que ir para o comercio, ou instrucitor, por fazer um pouco mais, por muito, no sentido, Ibiza tem sua tarefa, mas também tem outra instrucção, que pode tomar mais de muita, então, tem muita gente que está na casa ainda. Então, nós temos pedido, no futuro, que o portão tem mais organização, que organiza mais programas de vacância. bom, tremendo campus, onde está Nicolás, está seguro, segura, se manqueta continuada no centro deportivo Petitio Cruz, na Santa Cruz. E Ronnie, para formar o teu time novo, agora? Sim, não, é muito bom, mas eu tenho uma par de seguros, para anunciar, e eu não estou muito pendiente, e meu coração está muito fechado. Roste à bec, mas eu pensava, Roste à bec, não, o Bulls também está hot, não é aqui, não é, não é, eu estou contente, eu estou esperando, eu estou com um bom atleta, com uma temporada, eu estou com muito louco, com o portão em si, eu não vou, não sei, não sei, eu estou com muito bem, tem de lamentar, mas por exemplo, que a noite, Não, agora por exemplo. Olha aqui a mancha agora. A mancha aqui pela豚踊. Mostranda gente aqui no Bulls. Por exemplo, a Sabadeira negócio boas. Padre Raleigh. Thumbs up. É só o豚踊. Você tem a Buss, mas tem a Buss. George McEurobears. E o Dallas LeBron. Devemos ali. A Charlotte. Disco, chabão. Não, vamos embora, vamos embora. Danny Granger tem a Buss. A Buss e o Cleppes. Então, a gente tem um cara de estatura e a gente tem um tipo de bruto. E a gente tem um cara de charlotte, a gente tem um cara de charlotte. Então, Chris Cole, provavelmente, Tybeck, Zoe Zoe. Chris Anderson é uma firma, Chalmers é uma firma, Birdman, Takeda. Então, Chris Borscht, Takeda. Chris Borscht é uma firma de R$18 milhões. E o único motivo é que se não usam, eu paguei R$90 milhões. Se usam até um salary cap, então... Miami-Eater Scooby-Tiki para... Miami Scraper vai Shop, ela vai Shop. Não está pendiente ainda para wait e Haslam, mas provavelmente está em uma firma. Vamos lá com gosto assim.